Fala galera do youtube, beleza? Vou fazer um unboxing aqui do SSD Golden Fee, tá pessoal? Aqui eu comprei na loja oficial, não é um dos melhores SSDs, mas é um SSD que atende muito bem cara Ele vai dar um salto de desempenho bem grande em relação a HD de desktop, cara Eu comprei um de 120GB, eu costumo comprar bem básico mesmo, com pouca memória Só para colocar o Windows, só para colocar o Windows em alguns programas É um SSD muito bom O melhor é o Kingdion na minha opinião, mas ele atende muito bem, tá pessoal? E chegou com 19 dias, cara Vou mostrar para vocês a imagem, vai estar aparecendo para vocês aí A imagem do dia que foi postada até o dia que foi entregue, né? Que foi o dia de hoje, dia 26 Eu comprei o preto, né? Acho mais bonito Já tive vários brancos, tem vários unboxings aí no canal E é um SSD custo-benefício, né pessoal? Saiu a 85, né? Bem bonito, né? Aí, 120GB Eu estou montando a X99, né pessoal? Então, está chegando as coisas, né? Chegou a fonte, o SSD Falta chegar as memórias e, por final, uma placa de vídeo, né? E o cooler também, né? Então, está quase montado, né? Falta só o cooler, as memórias e a placa de vídeo, né? Tá aí pessoal Um excelente SSD, tá? Para você que quer um SSD barato, né? Hoje você acha ele na casa dos 79, né? E é um bom SSD que vai dar um bom ganho de desempenho aí no Windows, né? Na hora de você abrir janelas, jogos, etc, né? A gente sabe que HD no Windows 10, hoje em dia, tem muito aquele negócio de problema de disco 100% E com SSD não corre isso Bom, pessoal, então é isso Vídeo rápido aí, finalizando por aqui Muito obrigado a todo mundo que assistiu, quem gostei E é isso aí, um forte abraço Fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí